Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o Governo Agora. A gente começa falando dessa onda de calor que continua no país, especialmente aqui na região centro-oeste. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta para risco de morte, porque o calor deve se agravar ainda mais até esta sexta-feira. Daniela Popov está no Palácio do Planalto e tem mais informações ao vivo para a gente. Muito calor por aí, Dani. Oi, Lilian, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, para a gente que está aqui protegido, fora do sol, com ar-condicionado, até que não está tão ruim, né? Dá para passar. Mas olha, Lilian, essa onda de calor, ela atinge todo o estado de Goiás, boa parte do Tocantins e parte do Mato Grosso. Se a gente olhar o mapa do Brasil no site do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, é possível ver justamente nessa região central que o país está todo em vermelho e também boa parte em laranja, que remete justamente a esse alerta de grande perigo que o IMET lançou. De acordo com o Instituto, essa onda de calor, ela segue até sexta-feira, dia 9 de outubro. Há o risco de hipertemia, que é o aumento da temperatura corporal e até de morte. As temperaturas médias, segundo o Instituto, nessa região central, elas estão 5 graus acima do normal. Agora, por exemplo, aqui em Brasília faz 34 graus sem qualquer previsão de chuva, sem qualquer pista de umidade. E, falando em umidade, a umidade relativa do ar, ela está muito baixa e variando entre 12% e 22%. A recomendação, então, é para que as pessoas não se exponham, não fiquem expostas ao sol, não façam atividades físicas entre 10 da manhã e 5 da tarde e bebam bastante líquido, mesmo que não sintam sede. O IMET alerta ainda para o risco de incêndios florestais nessa região, nesse período. Lilian, volto com você. É, rezar para todo mundo ficar bem, né, Dani? Obrigada pelas informações. E para acompanhar os alertas do IMET e mais informações sobre a onda de calor, basta acessar o site portal.imet.gov.br. E você já se cadastrou, né, a sua chave já foi cadastrada no PIX, o novo meio de pagamentos instantâneos e transferência do Banco Central. Mais de 3 milhões e meio de pessoas aproveitaram para se registrar ontem, no primeiro dia de cadastramento. A nova ferramenta entra em operação no dia 16 de novembro. O sistema do Banco Central foi desenhado para facilitar e diminuir os custos das transações financeiras. Diferentemente do DOC e do TED, o PIX não terá custo para pessoas físicas. O novo serviço estará disponível a partir do dia 16 de novembro. Com essa medida a gente amplia o acesso, a gente traz também igualdade de condições com outros meios de pagamento, existentes e a gente potencializa o uso dessa novidade. Na hora de transferir ou receber dinheiro, o usuário não vai precisar informar os dados bancários, como o número de agência e conta. A identificação será feita pelas chaves de acesso. Essa pessoa vai ligar uma determinada informação, seja telefone celular, seja CPF, enfim, qualquer das chaves elegíveis, ela vai ligar uma dessas chaves, um desses apelidos, às suas informações de conta. O cadastro é feito no próprio banco, seja no aplicativo para celular ou no caixa eletrônico, por exemplo. Os cuidados com o uso do PIX são os mesmos que o cidadão precisa ter com o cartão do banco. O celular virou uma ferramenta, virou uma agência bancária, na verdade. O que eu aconselho é que as pessoas passem a ter cuidados com o seu celular. O PIX promete revolucionar a maneira como o cidadão paga contas, transfere e recebe recursos. E pode até diminuir a circulação de dinheiro em espécie no país. Com o novo sistema, as transações vão poder ser feitas a qualquer hora do dia ou da noite e em qualquer dia da semana. E o dinheiro estará disponível na conta do destinatário até 10 segundos depois que a transação for autorizada pelo celular, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, o PIX é o primeiro passo desse arranjo de pagamentos instantâneos, talvez para uma nova era dos meios de pagamento. Segundo o Banco Central, mais de 650 instituições já estão aptas a oferecer o PIX e podem fazer o registro antecipado das chaves. Outras informações sobre como cadastrar a chave digital, basta acessar o site do Banco Central, www.bcb.gov.br. A gente fica por aqui, continue bem informado pelas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!